Orientação da Criança Capítulo 5 A Bíblia como Manual O Primeiro Manual da Criança A Bíblia deve ser o primeiro manual da criança. Deste livro devem os pais ministrar uma sábia instrução. A Palavra de Deus deve constituir-se a regra da vida. Por ela, aprendam as crianças que Deus é o Pai e das belas lições de sua palavra devem elas adquirir conhecimento de seu caráter. Incutindo-se-lhes os seus princípios devem elas aprender a fazer justiça e juízo. Um Livro de Promessas, Bênçãos e Reprovações A mãe deve conservar a mente fresca e cheia das promessas e bênçãos da Palavra de Deus e também das coisas proibidas para que quando os filhos cometerem o mal possa apresentar as palavras de Deus como reprovação e mostrar-lhes como estão entristecendo o Espírito de Deus. Ensinar-lhes que a aprovação e o sorriso de Jesus tem mais valor que o louvor e a lisonja ou a aprovação dos mais ricos, dos mais exaltados, dos mais sábios da Terra. Guiai-os dia a dia a Jesus Cristo, amável, terna e ardorosamente. Não deveis permitir que qualquer coisa se interponha entre vós e essa grande obra. Seu estudo edifica o caráter. As lições da Bíblia exercem influência moral e religiosa sobre o caráter ao serem levadas para a vida prática. Timóteo aprendeu e pôs em prática essas lições. O grande apóstolo frequentemente o sondava e lhe fazia perguntas sobre a história das Escrituras. Mostrou-lhe a necessidade de evitar todo o mau caminho e lhe disse que a benção certamente acompanharia a todos os fiéis e verdadeiros, dando-lhes uma varonilidade íntegra e nobre. Uma varonilidade nobre e completa não vem ao acaso. É resultado do processo modelador da edificação do caráter nos primeiros anos da juventude e da prática da lei de Deus no lar. Deus abençoará os esforços fiéis de todos os que ensinam aos filhos como ele dirigiu. Apresentar o amor de Deus como tema agradável Em cada família, as crianças devem ser educadas na doutrina e na admoestação do Senhor. As más propensões devem ser controladas e dominado o mau temperamento. E se devem ensinar aos filhos que são propriedade do Senhor, comprados com seu precioso sangue e que não podem levar uma vida de prazer e vaidade, seguir sua própria vontade e executar suas próprias ideias e ainda serem contados entre os filhos de Deus. Os filhos devem ser ensinados com bondade e paciência. De tal maneira, lhes ensinem os pais o amor de Deus que ele seja um tema agradável no círculo familiar e a igreja assuma a responsabilidade de alimentar os cordeirinhos bem como as ovelhas do rebanho. Suas histórias dão certeza à criança tímida. Unicamente essa percepção da presença de Deus poderá banir aquele receio que faria da vida um peso à tímida criança. Fixe ela em sua memória esta promessa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7 Que leia a maravilhosa história de Eliseu na cidade montesina e entre ele e o exército de inimigos armados uma poderosa multidão de anjos celestiais ao redor. Leia como a Pedro na prisão e condenado à morte apareceu o anjo de Deus como depois de passarem pelos guardas armados pelas portas maciças e grande portão de ferro com seus ferrolhos e travessas o anjo guiou o servo de Deus em segurança. Leia acerca daquela cena no mar quando aos soldados e marinheiros arremessados de um para outro lado pela tempestade exaustos pelo trabalho vigia e longo jejum Paulo como prisioneiro em caminho para seu julgamento e execução falou aquelas grandiosas palavras de ânimo e esperança Agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo porque não se perderá a vida de nenhum de vós porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo dizendo Paulo, não temas importa que sejas apresentar a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo Com fé nessa promessa Paulo afirmou a seus companheiros Nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós Assim aconteceu porque havia naquele navio um homem por meio do qual Deus podia operar Toda aquela carga de soldados e marinheiros gentios foi preservada Todos chegaram à terra a salvo Essas coisas não foram escritas meramente para que as pudéssemos ler e admirar Mas para que a mesma fé que na antiguidade operava nos servos de Deus possa operar em nós De maneira não menos assinalada do que ele operava naquele tempo fará hoje onde quer que haja corações de fé que sejam os condutores de seu poder Sede fortes na fé E ensinai aos vossos filhos que todos nós dependemos de Deus Lede-lhes a história dos quatro filhos hebreus E impressionai-lhes a mente com o reconhecimento da influência para o bem exercida no tempo de Daniel devido ao estrito apego ao princípio Devem os pais ensinar aos filhos lições da Bíblia tornando-as tão simples que eles as possam prontamente compreender Ensinai aos vossos filhos que os mandamentos de Deus devem se tornar a regra de sua vida Pode acontecer que as circunstâncias o separem dos pais e do seu lar Mas as lições instrutivas dadas na infância e na juventude Serlisão uma bênção por toda a vida